Fui demitido na quarentena e agora? Será que é possível voltar ao mercado de trabalho? A resposta é sim, mas antes precisamos alinhar novas estratégias e ter clareza dos próximos passos profissionais. E esse vídeo é pra te ajudar a pensar nesse novo planejamento. Vamos juntos! Pra você que está chegando agora, eu sou a Adriana Cubas, consultora de carreira, profissional de RH e treinamento e desenvolvimento com 10 anos de experiência na área. O tema de hoje é meio indigesto, incômodo, doloroso, que é a demissão. Ninguém espera ser demitido, mas infelizmente muitas demissões estão ocorrendo agora nessa época de quarentena por conta da pandemia que vivemos neste tempo, julho de 2020, vamos deixar registrado aqui pra posteridade, porque hashtag vai passar. Mas antes de você sair por aí panfletando o seu currículo, é importante nós entendermos como nos planejar, como criar estratégias realmente eficazes pra você voltar ao mercado de trabalho, porque não adianta a gente manter a mesma estratégia, as mesmas ações em um cenário que é tão diferente do que nós estamos acostumados. Primeiro passo pra você lidar com a demissão de uma maneira mais tranquila e mais saudável é você entender quais foram os impactos emocionais que essa demissão te trouxe. Por que é importante começar por aí? Porque se você não tem noção do impacto emocional que essa demissão te trouxe, você não vai conseguir ter cabeça, calma e estratégia pra voltar ao mercado. Você vai ficar contaminado por essas emoções mal resolvidas. Eu falo isso porque já atendi pessoas que foram demitidas depois de 15, 20 anos de empresa e estavam se sabotando em todos os processos seletivos porque aquela mágoa, aquela dor, aquele sentimento de rejeição que essa pessoa ainda sentia pela outra empresa, ou seja, o processo de luto por conta da perda daquele emprego não estava bem resolvido dentro dessa pessoa e ela acabava usando as entrevistas de emprego pra desabafar toda essa mágoa. Pode parecer besteira, mas acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam. E é importante você se dar um tempo assim que você recebe o baque da demissão. Porque o primeiro instinto que nós temos, ai meu Deus, eu tenho que encontrar um emprego amanhã. Calma, se dê pelo menos uns 3, 5 dias, uma semana pra você poder digerir essas informações. Pra você entender quais foram os impactos emocionais, até pra que você possa superar e dar o primeiro passo pra recolocação. Eu já falei isso aqui no canal, mas se você é novo, nunca me ouviu falar isso, é praticamente um mantra aqui no canal que é o seguinte, procurar um trabalho é um trabalho. A partir do momento que você foi demitido, ou mesmo se você não foi demitido, você quer mudar de empresa, quer procurar novas oportunidades no mercado é importante que você tenha um planejamento, é importante que você crie uma estrutura pra procurar uma nova oportunidade. E como que você vai fazer isso? Primeiro, tem um cronograma. Quantas horas do seu dia você vai investir em fazer novos contatos, entrar em contato com empresas, em mandar currículos, em ativar e cultivar o seu networking. Tudo isso você tem que colocar metas. Se você tem duas horas por dia disponível pra isso, foque essas duas horas pra uma procura efetiva de emprego. Panfletar currículo, meu povo, não é a melhor estratégia. Eu sei que do outro lado você deve estar me xingando, deve estar questionando Como assim Adriana, se eu estou desempregada eu tenho que mandar currículo pra todo mundo? Não necessariamente, você tem que mandar currículo para as pessoas certas. Então, organize o seu networking. O networking não serve só pra você pedir favor. Networking é troca. Networking é relacionamento. Antes de você ficar pedindo qualquer coisa relacionada a emprego, reative esse relacionamento, entre em contato com as pessoas pra bater um papo. Agora que estamos todos online, fica até mais fácil de repente você conversar com essas pessoas ou você liga. Até pra entender como que está a área dessa pessoa, como que está o mercado dentro da empresa dessa pessoa, como que está, se ela está contratando, se ela não está. É importante você acionar esses contatos. E sempre pense numa contrapartida. Eu vou entrar em contato com essa pessoa, vou bater um papo, o que que eu também posso oferecer pra ela, o que que eu também posso ajudá-la. E ainda batendo na tecla de que panfletar currículo não é a melhor estratégia, porque muitas vezes você faz um único currículo com um único objetivo, sem descrever as suas experiências, aquela coisa correndo, rápida, de qualquer jeito. E manda esse currículo pra todo mundo. Se ele não estiver bem estruturado, trabalhando palavras-chave, você sabendo adaptar o seu currículo de acordo com a vaga, de acordo com a empresa, Essa panfletagem vai ser inútil, eu sei, é doloroso ouvir isso, mas eu estou falando isso pra te ajudar. Saiba adaptar o seu currículo de acordo com as oportunidades. Por isso que conversar com pessoas, trocar ideias, entender o mercado é essencial até pra que você saiba quais são as vagas estratégicas pra que você se candidate e saiba adaptar o seu currículo de acordo com a vaga. Além de conversar com seu networking, trocar ideias, é importante você saber fazer análise do mercado. Qualquer profissional, tenha experiência ou não, precisa saber fazer isso. E como você deve analisar o mercado? Se você é da área de vendas, como que está o setor de vendas neste momento de pandemia? A área de vendas é muito extensa, tem vários segmentos. Quais segmentos que estão mais aquecidos? Quais aqueles que ainda estão contratando? Porque apesar da situação ser de crise, estarmos numa situação bem difícil, muitas empresas, sim, estão contratando. Conheça quem são essas empresas. Isso é muito fácil. Google, empresas que estão contratando na quarentena. Se você digitar isso no Google, vai aparecer matérias falando sobre isso. Leia sites com matérias de recursos humanos, sites de consultorias de recrutamento e seleção. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas opções que eu, inclusive, sigo, que são de confiança e que dão notícias sobre o mercado, sobre as áreas. Ouça podcasts sobre o mercado. Inclusive, a revista Você S.A., ela tem um podcast muito bom chamado Rádio Peão. É super bacana. Sempre tem profissionais da área dando entrevistas, dando dicas e várias informações de mercado. Eu super recomendo que vocês sigam. Eles têm o canal no YouTube, tem no Spotify também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E outra coisa também que vai fazer a diferença é você ter a visão de mercado das pessoas que estão atualmente trabalhando nas empresas. Como que você consegue isso? LinkedIn e um site chamado Glassdoor, que inclusive é um site ótimo de empregos, mas que também tem a parceria com Love Mondays, onde você, quando você faz o cadastro, você tem acesso a informações de funcionários, de repente, de empresas que você quer trabalhar. Como que é trabalhar nessa empresa? Será que aquilo que eles vendem na mídia é o mesmo que eles oferecem aos funcionários? Então, isso é bem importante e até para você trocar ideias. No LinkedIn, você não só pode, como deve, fazer conexões com pessoas de recursos humanos, com pessoas da sua área, mas sempre com o intuito de networking. Não vai entrar em contato com uma pessoa de RH já mandando seu currículo pedindo, pelo amor de Deus, dar um emprego. Não. E como procurar um trabalho é um trabalho, seja ativo nessa busca. Documente quais foram as empresas que você entrou em contato, quais pessoas te deram retorno, para quais empresas você mandou o seu currículo. Muitas vezes, a gente pode entrar em contato direto com essas empresas. Além do trabalho conosco, será que tem algum outro contato que você pode entrar para mandar um e-mail diretamente para o RH? Enfim, encontre meios de manter-se ativo nessa busca. E outra coisa que representa também essa iniciativa para conseguir um emprego é você não ficar fixado em um único tipo de vaga. Esse é um tipo de erro que eu vejo muito. Porque o que acontece? Vamos supor que eu sou analista de marketing e eu acho que eu só posso me candidatar a vagas de analista de marketing. Não necessariamente. Cada empresa... Por isso que é importante analisar o mercado, entender como que é feita essa hierarquia dentro das empresas. Às vezes, para o mesmo tipo de cargo, uma empresa tem diferentes tipos de nomes para a mesma função. Por isso que a gente não pode se intimidar na hora de nos candidatarmos a uma vaga. Se, por exemplo, eu sou analista e acho que eu não posso me candidatar a um cargo de supervisora, eu já estou fazendo errado. Eu sei que pode parecer chato, mas é muito importante você ler detalhadamente a descrição do cargo. Arrisque-se, não fique só na sua posição. É importante que a gente ressignifique o nosso trabalho. E quando eu digo ressignifique, não é papo de coaching, entendeu? É você entender quais são os seus talentos, suas competências, suas entregas. Para que você entenda quais são as necessidades do mercado e você saber vender isso para o mercado. O autoconhecimento aqui, nem preciso dizer que é essencial, né? Aproveita esse tempo exatamente para fazer essa autoanálise. Não só referente a entregas e resultados, mas também a gaps. Ou seja, o que você precisa melhorar, o que você precisa desenvolver, o que você precisa se qualificar. E aproveite esse tempo para fazer isso. Hoje na internet tem diversos cursos incríveis de qualificação profissional que são gratuitos. Aqui neste vídeo tem várias dicas para vocês se jogarem nesses cursos. Como vocês puderam perceber, esse vídeo teve uma pegada um pouco mais comportamental. Ajudando vocês a entenderem como se estruturarem emocionalmente e estrategicamente. Aqui no canal tem diversos vídeos que podem complementar ainda mais este conhecimento. Aqui na descrição eu vou deixar vários vídeos. Aqui no card também para vocês poderem estudar, colocar em prática. Eu tenho certeza absoluta que vai ajudar. Mas se mesmo assim você ainda está se sentindo perdido, perdida, desamparado, desamparada. Precisando mesmo de uma ajuda mais estratégica. Contem comigo, eu tenho atendimentos de planejamento de carreira, processo de coaching, mentoria. Focados exatamente neste momento de você ressignificar o seu trabalho. Trabalhar essa parte emocional e fazer um plano de ação realmente estratégico. Quer saber mais? Está aqui o meu e-mail, entre em contato comigo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar outros canais também para vocês solicitarem informações e orçamentos. Vou ficar muito feliz em te ajudar. Eu espero de coração que tenha ajudado, tenha dado uma luz no fim do túnel. Se você gostou desse vídeo, peço que curtam, compartilhem com pessoas queridas que precisam desses direcionamentos. E aproveita para me seguir no Instagram porque lá tem conteúdos exclusivos que não tem aqui no YouTube. Espero vocês por lá. É esse então meu povo. Beijo imenso para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!